A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 30 e versículo de número 8 que diz assim Por ti, Senhor, clamei, a ti, Senhor, implorei Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova Lobartear por ventura o pó, declarará ele a tua verdade Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, ser tu, Senhor, o meu auxílio Converteste o meu pranto em fogueiros Tiraste o meu pano de saco e me exigiste de alegria Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra O Senhor me trouxe aqui para te dizer, aleluia Que ele vai começar a alegrar o teu coração Ele vai começar a te trazer alegria Você diz, Senhor, aleluia, eu não tenho nem como, aleluia, me alegrar Nem como louvaça, porque eu estou passando por tantas lutas Eu estou passando por tantas adversidades, tantas dificuldades Que eu não tenho nem alegria, era baixo de canta Para louvar até que eu queria, Senhor, mas eu não tenho mais força Deus me trouxe aqui para te dizer que ele vai converter Aleluia, toda tristeza, toda angústia, toda solidão Em alegria, aleluia, era baixo de canta Em ações de graça, em festa, em júbilo Para tua vida o Senhor está dizendo Você terá do que se alegrar A rabastu de canta novamente E o Senhor está dizendo para pessoas aqui Que vão ter alegria, aleluia, por esses dias Por esses dias Deus vai te alegrar E o Senhor está dizendo Será de uma forma profunda o que ele vai fazer Ele vai tocar naquele profundo da tua alma Sabe? Que está batido Deus está dizendo para você Eu sei que a tua alma está batida Eu sei que você está cansada Eu sei que você está cansado Está sobrecarregado O rabastu de canta Com tudo que você tem enfrentado Mas o Senhor está dizendo para você Existe uma alegria nova chegando para a tua vida Um refrigério novo O rabastu de canta O rabastu de canta O Senhor está levando pessoas aqui Águas tranquilas A descanso E o Senhor está dizendo para você Quando ele te colocar em águas tranquilas Em pastos verdejantes Honra o nome dele Viu? Aleluia Louva ao Senhor Darastu de canta É para você louvar É para você engrandecer Porque agora você diz Senhor, é tanta luta Eu estou tão triste Tão sobrecarregado Tão sobrecarregada Que eu não consigo mais louvar E o Senhor está dizendo para você Pois é, eu ouvi o teu lamento Darastu de canta Eu ouvi Aleluia Diz o Senhor Ah, o Senhor está dizendo para você Ele vai trazer alegria de novo Ele vai trazer regozijo de novo Ele vai trazer júbilo para a tua vida de novo Só você e Deus sabe o que você enfrentou aí Aleluia Que a tua adoração acabou sendo abalada Você não consegue mais adorar da forma que você adorava A tua adoração foi tocada Darabastu de canta Por quê? Por tantas coisas que você enfrentou Por tantas lutas Por tantas dificuldades E adversidades Mas Deus está dizendo para você Eu vou restaurar Aleluia Eu vou restaurar Darabastu de canta Tudo isso que você está sentindo agora O Senhor está dizendo para você Eu vou restaurar Eu vou restituir Eu vou erguer Aleluia Quando eu restaurar Me louvo Irá mandarastu de canta Foi isso aqui Aleluia Que o salmista Davi disse Aleluia No salmos Capítulo de número 30 Versículo de número 11 Ele disse Converteste meu pranto em fogueiro Tiraste meu pano de saco E me surgiste de alegria Para que o meu espírito te louve Te cante louvores E não se cale Senhor meu Deus Graças te darei para sempre Ele disse O Senhor tirou toda a tristeza De dentro de mim Aleluia E trouxe uma nova história Trouxe uma nova alegria Aleluia É isso que Deus vai fazer contigo Como Deus fez com o salmista Davi Ele vai alegrar novamente O teu coração E darabastu Ele está dizendo Eu sei tudo o que você tem enfrentado Aleluia E por isso eu estou dizendo Você disse Senhor Eu não tenho ânimo para orar Eu não tenho ânimo para louvar E o Senhor está dizendo Eu vou alegrar o teu coração novamente Para que você me louva Para que você me glorifique Mas o Senhor está dizendo Para você Não esquece Quando eu fizer pela tua vida Aquilo que eu vou fazer Não esquece de glorificar o meu nome Não esquece de me louvar Abaixo do decanto Onde eu vou te colocar O salmista Davi disse Que graças te darei para sempre Aleluia Que nós venhamos a ser gratos Quando o Senhor nos colocar Aleluia No lugar alto e seguro Abaixo do decanto Aramanda Arabai Quando o Senhor trouxer paz Aleluia Quando o Senhor trouxer Refrigério para a nossa vida Aleluia E tem um louvor que diz Por que te abates Ó minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Espera Porque bem cedo Jesus virá Deus está dizendo para você Aleluia Não se abata Não se aflinja Com aquilo que você está passando Porque o Senhor Estou te livrando Como diz também no livro de Salmos Por que está abatido a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Pois eu ainda louvarei Pois é Você ainda vai louvar Você ainda vai agradecer E engrandecer ao Senhor Sabe por quê? Porque ele está trazendo alegria novamente Para a tua vida Amém? Vamos orar em nome de Jesus Você que quer aceitar Jesus Coloque nos comentários Sim eu aceito Jesus Você que quer se reconciliar com Jesus Coloque sim Eu me reconcilio com Jesus Eu vou estar orando por você Amém? Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Pai Obrigada Espírito Santo de Deus Por essa palavra Pai Nós queremos meu Senhor No teu refrigério Aleluia Nós queremos um tempo de paz Na alegria Pai amado Que o Senhor trará Darás tu decanta Nós já te agradecemos Senhor Porque aleluia O Senhor vai dar motivos De sobra Para essa pessoa louvar Para essa pessoa agradecer Engrandecer o teu nome Oh Pai Obrigada pela paz Obrigada pela segurança Obrigada Ramanda Darás tu decanta Pelo teu Espírito Santo Que está intercedendo Por nós nesse momento Senhor meu Deus Com gemidos inespremíveis O Senhor ouviu Pai amado Cada petição meu Deus Amado que foi feita Cada oração que tem sido feita Aos teus pés Jesus Aleluia O Senhor tem ouvido E vai responder Oh Pai Obrigada Senhor Por essa palavra Nós queremos um tempo novo Um tempo de alegria Um tempo de ações de graça De cântico de júbilo Senhor Ah Deus Eu creio que teremos motivo De sobra Para te engrandecer Meu Pai amado E para te agradecer Senhor Fica conosco Pai Fica conosco Filho Fica conosco Espírito Santo Eu te peço Vai tomando aqueles Que aceitaram Jesus Pai amado Como seu único suficiente Salvador Aqueles que se reconciliaram contigo Pai eu te peço Escreva o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas As transgressões Meu Deus Eu te peço meu Senhor Aleluia Que o Senhor vem confessar a Jesus Eles diante do Pai Que se anunciam Porque eles estão te confessando Diante dos homens Peça também Pai Aleluia Que o Senhor vem guiar os passos Mostra onde deve Congregar o Espírito Santo Vai guiando os passos Essa pessoa Porque são velhas Do teu pasto Jesus São teus Obrigada Pai Por essa palavra Vai guardando o teu povo Vai curando Livrando Protegendo Restaurando Restituindo Erguendo Para a honra e glória Do teu nome Fica conosco Pai Filho Espírito Santo Senhor te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Deus está dizendo pra você Aleluia Ele está tirando Essa tristeza aí E está trazendo Uma nova alegria Louva o Senhor Quando ele engrandecer O nome dele na sua vida Alegrias novas estão chegando Que Deus te abençoe